Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem pessoal? Espero que bem. Eu quero comentar no dia de hoje os fatos ocorridos ontem. Agressão à jornalista da Globo, a repercussão e a pequena demonstração da democracia venezuelana apoiada hoje oficialmente pelo Brasil. Pelo povo brasileiro? Obviamente que não, mas por aqueles que ascenderam ao poder depois de grande parte da própria imprensa, muitas pessoas da justiça, muitos políticos, muitos artistas fazerem de tudo para que essas pessoas chegassem aonde estão. Agora, estão começando a sentir um pouquinho de como é o tratamento da democracia tão apoiada por esses caras, o regime de Maduro, não é mesmo? O Brasil voltou a ser mais uma vez envergonhado internacionalmente, o mundo vendo o que é que está acontecendo, o presidente do Uruguai e até mesmo o do Chile, que é um cara de extrema esquerda condenando essa atitude de Lula, atitude do Brasil, em acolher Nicolás Maduro e tratá-lo como um cara injustiçado, é um cara incompreendido. Essa é a mensagem que eles querem passar, que a Venezuela sofre com discriminação. Mas ele coloca como a Venezuela. Não, é quem governa a Venezuela e não é discriminação. É a realidade o que ele faz. Destruiu o país, destruiu a vida de milhões de pessoas, cometeu crimes inúmeros e ontem foi uma pequena demonstração, porque foram pessoas que trabalham na segurança de Maduro e também no GSI brasileiro, que estavam envolvidos ali em todo o problema e agressão à jornalista. Vamos entender? Pessoal, dê o like aí, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? No nosso Facebook, clica para seguir a página. O vídeo está lá no nosso Instagram, arroba Renato GBBR, eu tenho postado lá bastante conteúdo. Depois dá uma olhada nesse protesto aqui de índios que teve ontem, você vai... Me diga se são índios realmente, é isso que eu quero que você me diga. Aqui, veja só o momento da agressão. Quê é isso? Quê é isso? Me solta! Me solta! Esse aqui bateu na dálise. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui bateu na dálise. Esse aqui bateu na dálise. Aí você deve se perguntar, mas por que houve essa agressão? O que aconteceu? Foi a Délis, a jornalista Délis da Globo, trabalha na Globo News. Bom, o soco em si não apareceu filmagem ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O que levou a isso acontecer? Você pode ver até aqui, a repercussão tem vários vídeos ali. Aqui, talvez, seja esse o motivo. Um grande abraço lá para o Daniel Vitor, que colocou no Twitter. Preste atenção na pergunta que ela fez para o Nicolás Maduro. E eu quero mostrar aqui para vocês como ele reage. Enquanto ela faz a pergunta, veja só, atrás dele, seguranças dele ali, né? Aqueles generais que foram colocados, agraciados com esse cargo por Nicolás Maduro, né? Para ele ali. Os caras estão ali com ele. Presta atenção na cara do Maduro de raiva. Por que? A Venezuela não existe em imprensa livre. E o Brasil tem caminhado para este ponto. Por que? Hoje, toda e qualquer imprensa livre que não queira rezar essa cartilha, é tratado como um desinformador, um fake news, um mentiroso, um extremista, etc. Então, usam isso como um meio de calar várias pessoas, vários veículos de informação que não fazem parte do grande conglomerado de mídia. E isto começou assim na Venezuela. Hoje, na Venezuela, nem o grande conglomerado de mídia existe. Existe liberdade. Todos têm que falar o que ele quer. E quando ele é questionado sobre o tamanho da dívida que a Venezuela tem com o Brasil, são bilhões e bilhões e bilhões. Eles dois aqui, ele e Lula que está do lado, dão uma de doido e não falam quanto deve. Porque ele veio aqui buscar mais dinheiro e ele já tem uma dívida gigantesca com o Brasil. Só que não pagam. Calote. E aí, veja como ele morde o lábio, põe a mão aqui e ele fica com raiva. Por quê? É uma pergunta de uma imprensa que ainda não foi totalmente calada, né? Que ainda pode fazer algum tipo de pergunta assim. Presta atenção. A compra poderia abater a dívida da Venezuela com o Brasil. Alguém sabe dizer, precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil ou esse número ainda tem que ser levantado? O que sabe qual é o que 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 é o Brasil? Se vai estabelecer uma comissão para estabelecer esse tamanho e retomar os pagos em um plano de previsão. Não há número por hora. A comissão vai estabelecer a verdade. Então veja, essa pergunta deixou ele muito, né? Uma das perguntas deixou ele muito revoltado ali, né? Qual o tamanho da dívida que a Venezuela tem com o Brasil E aí ele fala que vai se estabelecer uma comissão Para estabelecer o tamanho e retomar os pagamentos Então eles vão determinar Na verdade a gente deve tanto, a gente deve X Então vai estabelecer uma comissão para saber quanto a Venezuela deve E o Brasil que emprestou ali Lula também não sabe dizer Quanto dinheiro a Venezuela deve para o Brasil A verdade pessoal é que o meu, o seu, o nosso dinheiro Voltou a servir esses tipos de situação, esses tipos de países Comandados por ditadores como Nicolás Maduro Essa é a realidade que você precisa saber Lá no New York Post já tem uma matéria O Brasil de Lula prometeu salvar a democracia Por que ele está abraçando Maduro? Salvar a democracia? Quando é que é a democracia? Esteve ameaçada no Brasil Eu vejo agora, né? Agora eu vejo Eu vi até um jornalista aí Agora reconhecendo Que tudo que eles falavam que o Bolsonaro ia fazer É o Lula que está fazendo Então os caras estão sentindo drama Aí o editorial do Estadão, né? Uma das mídias que ajudou Este senhor está no poder Lula envergonha o Brasil Na recepção a Nicolás Maduro O presidente Lula envergonhou o Brasil De uma maneira como poucas vezes se viu nos últimos tempos Continua, continua, né? Vai lá, continue O presidente do Uruguai Falou isso aqui, ó Preste atenção, ó Esta reunião Estou antecedida, não sei, de maneira planificada ou não Por uma reunião bilateral entre Brasil e Venezuela E há uma declaração que se está negociando Em estos momentos Que eu tenho o borrador aqui E eu, presidente, devo dizer que fiquei sorprendido Quando se falou de o que acontece em Venezuela É uma narrativa Já sabem o que nós pensamos Com respeito a Venezuela E ao governo de Venezuela Ora, se há tantos grupos no mundo Que estão tratando de mediar Para que a democracia seja plena em Venezuela Para que se respeite os direitos humanos Para que não haja presos políticos O pior que podemos fazer É tapar o sol com um dedo Pongámos-lhe o nome que tem Esta reunião Então vamos chamar pelo nome que tem, né? Ditadura Até o Boric Que é um de extrema esquerda Presidente do Chile Falou isso aí, ó Nos alegra que Venezuela retorne As instâncias multilaterais Porque creemos Que em estes espaços É onde se resolvem os problemas E não com declarações Em que apenas nos atacamos Os uns aos outros Isso, sem embargo Não pode significar Meter debaixo da alfombra Ou fazer a vista gorda Frente a temas que para nós Que são de princípio É importante E aí eu manifestei Respetuosamente Que tinha uma discrepança Com o que señalou o presidente Lula O dia de ayer Em sentido Que a situação De direitos humanos Em Venezuela Era uma construção narrativa Não é uma construção narrativa É uma realidade É seria E eu tive a oportunidade De verla Em os olhos E no dor De cientos de milha De venezuelanos Que hoje em dia estão Em nossa patria E que exigen Também Uma posição firme E clara Respeto A Que os direitos humanos Devem ser respeitados Sempre E em todo lugar Independente Do color político Do governante De turno Pois é Então ele Lula disse Que era só uma narrativa O que acontecia Na Venezuela Que era Fruto de preconceito Com a Venezuela Ou seja Se ele disse Que é só uma narrativa Então é tudo mentira O que é Alegado Que Nicolás Maduro Faz Como tantas pessoas Que morreram Tantas pessoas Que passam fome Aqueles tantos vídeos Que já vimos De pessoas comendo Comida estragada Revirando lixo O dinheiro Que já não tem mais valor Se você for no meu Instagram Tem lá um vídeo Mostrando isso O dinheiro Venezuelano Sendo comercializado Na Colômbia Como Um papel comum Para fazer arte Ou para colecionadores Porque não tem Nenhum valor E aí o Brasil Volta a ser o que? Um párea Internacional Tá aí Uma vergonha Até mesmo Aliados criticando O Gerson Camarote Depois de ver Aquela cena Camarote Pois é Mas dizia que O Brasil Estava numa ditadura Agora O amor está no ar Será? Veja só O que ele diz Sobre a agressão A jornalista Na Venezuela A imprensa Não tem direito De falar Olha como é sintomático Jornalistas foram agredidos Hoje Por seguranças Da Venezuela Num país Normal Não existe Esse tipo De ataque De segurança A jornalistas Que perguntam Perguntar Não ofende Isso é muito Sintomático Isso tem que ter Uma reação Muito contumente Porque acabou também Vindo também Do próprio GSI Do gabinete Segurança institucional Isso não pode Acontecer Na democracia Se um ditador Vem para o Brasil Ele tem que ouvir Perguntas sim Tem que ser Questionado sim Aí você Você pega o ditador Traz a segurança E fica atacando O jornalista brasileiro E isso é que É uma ditadura Isso é um sintoma Muito grave Aline Muito grave Isso é um sinal Sensível Do que é Uma ditadura Não se pode Perguntar Nada para Ditador Então O presidente Lula Viu uma mostra Do que é Uma ditadura Ele tem que tomar Muito cuidado Com as palavras Porque ele Acaba perdendo Credibilidade O Brasil Viveu risco Autoritário Muito recentemente E o presidente Lula foi eleito Por uma frente Ampla Em defesa Da democracia Então ele Não pode Ficar Passando A mão Em regime Ou esses caras São muito inocentes Ou são muito cínicos O que você acha Para o cara Falar uma coisa Dessa Cara Meu Deus Eu não consigo Acreditar Quando é que eles Vão acordar Ou vão continuar Sendo cínicos Das duas Umas Ou está dormindo Em sono profundo Ou está sendo Muito cínico É realmente surreal Mas segue aí Está finalizando Que persegue jornalista Que persegue oposição Você tem execuções De opositores Ou seja É o terror Argentina Fora todo esse drama Humanitário E que o Boric Presidente do Chile Coloca muito bem Porque ele está Com testemunhal Desses venezuelanos Que chegam ao Chile E a gente sabe O que chega aqui Na nossa fronteira Em Roraima Então A melhor forma Se o Lula Não Teria condições De fazer uma crítica Contumente Como deveria fazer Pelo menos Não deveria ter passado A mão E se passou a mão Ontem Não deveria ter passado A mão hoje Novamente Mas por que Passar a mão Porque compactua Com o que está acontecendo Simples assim Pois é Aí ele promete Ainda A gente não pode Continuar negociando Em dólar O Brasil O Brasil pessoal Ele vai rumo A O precipício A destruição econômica A destruição Da democracia É o que o Brasil Está indo De uma velocidade Assim realmente Assustadora Está muito rápido A coisa Então ele quer Uma moeda Para poder Inicialmente Ser a moeda De negociação Na América do Sul Vai ser uma moeda Fraca O nivelamento Vai ser o que? Pelo alto? Os países Tudo quebrados Tudo lascados Você acha Vai ser como? E deixando O dólar de lado Fazendo aquele sentimento Anti-americano Que eles fazem Pois é Bom Aí ele promete Entregar caixa Do BNDES Para salvar Vizinhos latinos Então eles Estabeleceram ditaduras Eles estabeleceram Governos Comunistas Destruíram Seus países E mais uma vez O BNDES Volta a ser o que? A fonte Para esses caras Conseguirem dinheiro Né? É dinheiro Do 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 Estado Brasil Não É dinheiro do povo É dinheiro do contribuinte Tá? Bom É o meu Seu dinheiro Né? É o nosso E aí O que que aconteceu? Preste atenção nessa declaração De Lula aqui Ó Sugiro a consideração De vocês As seguintes Sugiro a consideração De vocês As seguintes Iniciativas Colocar a poupança Regional A serviço Do desenvolvimento Econômico E social Mobilizando Os bancos De desenvolvimento Como a CAC O Fomplata O Banco do Sul E o BNDES Aprofundar Então o BNDES Bancos ABCD Que ele falou E poupanças Lula Sugere Colocar as poupanças Regionais Países Né? A serviço Do desenvolvimento Econômico E social Ou seja Quem tem o dinheiro Na poupança Subentende-se aqui Que ele tá dizendo Olha Podemos Liberar esse dinheiro Para o desenvolvimento Econômico E social Né? Essas são as palavras Bonitas Pra poder pegar o dinheiro Ali do povo Né? É o confisco Democrático? Imagina Só ter Só ter Sua poupança Utilizada Ou confiscada Para financiar Ditaduras Pelo andar Que ele tá tomando Tomando providências E que pode Que tem condições Está tomando providências Para buscar o melhor Para si E para a sua família Eu venho falando isso Não é brincadeira O que está acontecendo Com o Brasil Esse é um alerta Muito importante Tá certo? Bom Deixe a sua opinião Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Pessoal Do fez Clica para seguir a página Que Deus Tenha misericórdia Do Brasil É o que eu venho pedindo Amanhã Dia 1 É o lançamento Do nosso livro Teoria Mãe Até isso Você vai entender O que está acontecendo No Brasil Um livro imperdível Em três idiomas Português Inglês E espanhol Então se prepare aí Você não vai se arrepender Por ter esperado Forte abraço gente Deus abençoe Até o próximo vídeo